É saudade de você Carabalho A solidão vem machucar O coração já quer parar E você tão longe está Eu sou Miguel Lânia, futura vereadora de Anasás de Confete Vereadora de Salvador, Daniel e Flaninaldo, tamo junto É saudade de você É saudade de você Amor É saudade de você Tudo eu lhe dei, você não me salva Foi embora, foi isso Carabalho Meu parceiro Jorginho da Matilha E a Simone, hoje continua É saudade de você O que? É saudade de você É saudade de você É saudade de você Até a sua É saudade de você Carabalho Cada vez mais me aprofundo Minhas estradas estão engluzilhadas São batalhas perdidas Minhas bravuras, minhas desventuras Cicatrizam feridas Me jogo nos dois lados da vida Encontro entre o fogo e o céu Me jogo nos dois lados da vida Me encontro Até o Tio Willen tá na área Alô Tio Willen Forte abraço pra você, garoto Me vejo Me vejo Nos teus olhos de luz Meu parceiro Roger, a vibração Também tá por aqui, fecharam com o carabal Alô Roger Esse é parceiro do ciúme também Me jogo nos dois lados da vida Me encontro entre o fogo e o céu Me jogo nos dois lados da vida Me encontro entre o fogo e o céu Te vejo Eu vejo Te vejo Te vejo Me vejo Os teus olhos de saudade Carabao Olha a paixão Pesejo cura Heterogênea mistura Mistura que deu certo Dizer porque te quero assim É falar também Colocindo uísque vigilante Henrique Tarária Aqui no Carabal Nosso amigo de Adéia, primeira dama Dia, a mulher que patrocina 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 Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Um dia de verão Não tinha tristeza que de noite me acompanha Só se eu não vou amar O rumo e o filé lá no Rio Penso é por aqui Alô, Jonathan! Faz parte da família Carabal também Aquele abraço para você, garoto Agora filha, só falta o cordão pra fora Carabal A DJCV E a gente faz... Parece, né? A DJCV E a gente faz... Búrguer... O melhor que eu quero assim A DJCV A DJCV A DJCV A DJCV A DJCV E a DJCV 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 A DJCV